...reunião da comissão nessa sessão legislatura, sessão legislativa, perdão. A presente reunião se destina a aparecer a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições dessa comissão. A presidência acusa o recebimento da seguinte correspondência. O ofício do senhor Fernando Amata Pimentel, governador do Estado, encaminhando a relação dos regimes especiais de tributação, RETs concedidos no terceiro trimestre de 2017 e dos RETs concedidos anteriormente e alterados no mesmo período, publicado no Diário Legislativo, de 21 de dezembro de 2017. O senhor Hebert Percopse Abra, gerente de filial da Caixa Econômica Federal, em número de 3, informando os créditos de recursos financeiros do Orçamento Geral da União em 20 de novembro de 2017, nas contas vinculadas aos termos de compromisso, número 039-8483, dígito 44, barra 2012, firmado com a Secretaria de Estado de Fazenda no âmbito do Programa de Gestão de Riscos e Respostas a Desastres. E 839-941, barra 2016, operação 103-6975, traço 51, firmado com a Secretaria de Estado de Cultura no âmbito do Programa de Infraestrutura Cultural. E comunicando a extinção do contrato de repasse, número 821-353, barra 2015, operação 10264-12, traço 97, publicado no Diário Legislativo de 30 de dezembro de 2017. No senhor Leonardo Gomes Vieira, diretor da Administração Substituto do Ministério da Justiça e Segurança Pública, encaminhando a relação de convênios celebrados em 2017 entre esse Ministério, para o intermédio da Secretaria Nacional de Segurança Pública e o Estado. No senhor Paulo de Souza Duarte, subsecretário do Tesouro Estadual, informando que o valor da receita de corrente líquida de janeiro a dezembro de 2017 foi de R$ 55.173.574.559,76. O senhor Marcelo Anjo de Paula Bonfim, superintendente regional da Caixa Econômica Federal, informando a extinção do contrato de repasse, número 808-642, barra 2014, por solicitação do contratado, publicado no Diário Legislativo de 3 de fevereiro de 2018. E, finalmente, o ofício do senhor Cláudio Couto Terrão, presidente do Tribunal de Contas, encaminhando o cópia do relatório de atividades daquele órgão, relativo ao terceiro trimestre de 2017, publicado no Diário Legislativo de 10 de fevereiro de 2018. O presidente acusa o recebimento das seguintes proposições para as quais designou os relatores citados a seguir. Projeto de lei nº 3.312, barra 2016, relator deputado Cássio Ares, tramitando em primeiro turno. Em mensagem, nº 319, barra 2017, designado relator deputado Ulisses Gomes, eixo tramitando em primeiro turno. A presidência passa a primeira fase da ordem do dia, compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre a posição sujita à apreciação do plenário. A presidência suspende os trabalhos para entendimento. Você está em condições de emitir o seu parecer ou pede prazo regimental? Senhor presidente, eu gostaria, nos termos regimentais, de pedir prazo, mas, desde já, eu quero antecipar que o parecer deste relator será detidamente emitido no momento adequado, considerando sempre as questões de impacto financeiro e orçamentário, que é a pauta, que é o motivo desse projeto estar aqui na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, senhor presidente. Você está concedido prazo regimental ao relator? Eu retiro o meu requerimento, viu, senhor presidente? Você é retirado o requerimento do deputado Felipe Etier. Se a presidência passa a terceira fase da ordem do dia, compreendendo a discussão e votação de proposições desta comissão, indago aos senhores deputados se alguma matéria a ser apresentada nesta fase. Cumprida a finalidade da reunião e nada mais havendo a ser tratada, a presidência agradece a presença dos senhores parlamentares. Convoca os deputados e membros da comissão para a próxima reunião ordinária, determina a laboratória da ata e encerra o trabalho.